Música Começando a final da Batalha da Norte Vamos chamar o primeiro MC pra casa O Japoronga O maninho que faz os speedfons do dedinho Um dos maiores campeões da aldeia Um dos maiores campeões da Norte Um maluco que odeia ia ser chamado de filho do cante Bola pra cá, bolo Mas você batalha sozinho, Rogério? Jamais Nunca, pai Pra batalhar com ele Só chegou na final do Nacional Quantas noites você tem, pai? Seis noites na conta Um dos melhores MCs do Brasil e não é de hoje Alguns conhecem como Guilherme Outros conhecem como Nego Chucro Uma lenda Uma máquina Um super negro Bola pra cá Yogi Levanta o flash, levanta o chaveiro Quem ganhou, levanta o chaveiro, levanta o flash Tudo que vocês tiverem aí, ó A mão pra cima também Quem tiver sem o chaveiro Tá bonito, hein, mano? Tá bonito Yogi começa sempre Agora a minha parceira Barulho Hota táai Mis o signori Ai, ó Pensa Amapasou Ei, ei, ei Limati, limati, limati Silvio, Limati Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Vai matar ou vai morrer Se você tão vital, o ninja vai se bater Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não sabe pra acabar, essa batalha vai sonhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ô, ô, ô A americana vai se matar Vai matar ou vai deixar a bobo Ou contra É que a gente vai ser 3, 2, 1 É sempre mal satisfa a final da norte Então pode deixar que hoje eu arranco seu pote Depois eu vou emplaca um hit lá na sem corte Chama o ninja, eu sou o próprio noob e saibote Mas só que você é um noob nesse verso Eu tô perverso, vou dominar esse universo Mal satisfação, já acabou eu sou fã Pra vossa decorada acabou sua memória Então não traga uma, sabe se acostuma Porque, Yong, cê não é um beck Mas nós te fuma Cê sabe muito bem Que agora eu explico pro cê Hoje cê vai perder Então confere seu HD Ok, aí Rima de 3, 2, 1 Rima Meu mano, tenta uma rima que é direta, sabe que o Apollo vai chegando, ele completa Eu vou lançar um PC, não fico igual os Maias e o Aztecas Mas vou matar o MC que bate na mesma tecla que sempre Repete rima, na disciplina, o Apollo mata, o atestado de óbito ele assina Você sabe, meu mano, que eu mato e agora eu tô na roda de MC O ninja pode até subir no palco que eu mato os dois como se fosse um double 3 Orra ninja, virados três, dois, um, três, vamos a Apollo, Apollo a zero Nada tá perdido, quem terminou começa e tudo que vai, volta A mão, a mão família, a mão, a mão Essa porra é sem corte, isso é batalha da norte O que vocês querem ver? Essa porra é sem corte, isso é batalha da norte O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O que você querem ver? Eu estouro champanhe, é como se fosse um PC Eu vou ter que ganhar pra honrar a minha placa mãe Cê já tá ligado, meu parceiro, que eu não tô na CPU Tô na RAP e vou mandar cê se fuder Eu tô mandando suco Eu não vou falar dois palavrão, eu não abaixo o calão Eu só subo o meu nível e pra mim você aqui é desprezível E mata seu M, seu nível Ontem foi o meu aniversário, cê tá ligado que eu sou inteligente E hoje eu amasso a placa aqui nesse otário E ganho um notebook de presente Eu não me presenteio, eu te nocauteio Você sempre faz feio, você já sabe que eu te toco bloqueio Como se fosse até um vôlei ou um vôlei Não importa, meu mano, eu rimo aqui pra plateia Como se fosse um jogo de vôlei Não sei se o Yung tá sacando minha ideia Tá sacando sua ideia, igual eu saco o dinheiro Vou bater nesse cara, por isso que eu vi que cê não é verdadeiro Eu também vou rogar pra camanha, graças a Deus vencem o suicídio Mas nessa batalha, desculpa-se outra vez, sua placa divide Sabe por que não, mano, cê perdeu pro cabelo da peste, não tem Sabe por que agora é o Yung que te aposenta, pois sou uma lenda Essa história e essa surra se repete Pois o Apollo apanha pra mim desde a época que existiu o disquete Então diz que a 90, 90 Ou se pá de mim, você até tenta Mas só que meu mano não aguenta Agora é o Yung que te aposenta Hoje é seu aniversário Então me desculpa, fala pra tu Cê não vai ganhar o notebook, cê trocou comigo, tomou no seu Baidu Terno! 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 T Que ninja é esse, moscana? Fica aí, tio, vai! Geral, cadê o flash? Cadê o flash, pai? Acabou, acabou o flash, desligou, acabou a luz. Geral, vamos iluminar. Da última onda, da última onda. Aí, o flash, quem tiver com o... Vai pra unir, já vai pra... Obrigado. Aí, vem pra cá, ninja, pro chavarinho. Tá aí, só, para... Todo mundo joga a mão pra cima aí. Aloado, meu parceiro. Tudo no chavarinho. Tem que ser um, né, pai? Eu vou ter que puxar a... Eu acho que... Me dá essa partida, cara. Eu vou fazer sujeira. Grava isso aí, cabrinho. Grava essa vibe, grava essa vibe. O que é? Me dá pra cá, jagate, jagate, jagate Atenção! E mais em 3, 2, 1, clima! Cê tá achando que cê é meu oponente? É claro que eu vou comprar um Note, mas esse Note vem com nome, tem um Def bem na frente! Cê tá ligado que você é ruim, não vai ganhar do Apolo, já passou o 1º de Abril! Porque a tina de subida é só uma máquina de rima e o Yongi vem com um gabinete vazio! Eu não fico no gabinete, porque eu tô rodando, eu sou calmo, congelado! Mas agora que cê foi colar no gabinete, cê tomou cacete, meramente amassando! Eu não vou pro Def Note, sabe por que mano, eu represento a minha pele? Você que já vai pro Def Note, é desde as antigas que o Nego Chucro faz o L! Esse daí é seu argumento, vai ter moda de mano pra mim, isso daí era o peitivo e não mostra que você tem um bom conhecimento! É como se eu fosse o HD, ou seja, de memória eu tenho fornecimento! Eu faço o L no xadrez, que eu tô pique um cavalo, acompanhando e movimentando nos movimentos! Você é cavalo, cê é nóia, por isso mesmo que nas ideias cê é boia! Cê é traíra, sua conta é mentira, no caso das contas você é um cavalo de troia! Mas, pode coger até a legenda, sabe por que agora? Essa é a piada, sua cara foi amassada, você tentou de antivírus e uma ameaça foi detectada! Essa é clichê, nenhuma ameaça foi detectada! Na verdade, uma ameaça, um apolo detectou, isso daí foi alerta de decorada! Ele falou de cavalo de troia, lembro até do MC Kevin, e agora eu nunca tô à toa! Lembrei do último lançamento que ele lançou, Deus por favor, faz o Yon que manda uma rima boa! MC Kevin, esquece, esquece, eu te bato, porque o moleque é cria! Depois dessa você vai chorar pra sua doutora, perdeu a final, cê precisa de terapia! Sabe por que? Sabe que agora, eu não dou trabalho, tá reclamando que é decorada! Abaixe pra lá com o chororô do caralho! Você conseguiu fazer hat-trick de rima repetida? Eu tô falando porque realmente são fato, e são rimas que eu já escutei na minha vida! Você falou de Kevin e falou de terapia, mas o apolo mama vai cancelando o seu site! Porque eu sou filho DJ Rogerinho, como eu esqueço se na minha mente eu tenho um terabyte? Palmas! Palmas! Que final pesada! Aí! Gostou, Níja? Gostou? Gostou? Gostou, Níja? Bagulhera verso clichê, bagulhera... Isso, bitch! Bagulhera suporte! Iiiiiiii! Pode deixar esse Níja falar não! Chega, eu organiza a casa aí, que eu vou saber aqui! E aí, Níja, eu sou gostoso! Aí, Batalha da Norte, vem girar comigo! Cinco, quatro, três, dois, um... Apolo, campeão da Batalha da Norte! E aí? Faz muito barulho pro Joguinho, rapaziada! É nóis, minha família!